O que é o emplacamento dos veículos? Assim que ela termine a documentação, fique pronta, a documentação emplacamento, a gente já vai colocar esses veículos já para começar a rodar já na cidade. Agora vocês anunciaram também um novo sistema que pode ser disponibilizado para a população, o pessoal monitorará o horário dos ônibus, é isso? Positivo. A gente estava aguardando o momento oportuno de fazer esse anúncio, porque são duas novidades nesse sentido que nós estamos disponibilizando com a empresa. Nós estamos na fase final de teste do sistema de MUVIT, que é a verificação de horários, localização de ônibus, pontos da cidade. Então todos os usuários, toda a população terá condições de verificar o local que esse ônibus vai passar, os horários. E o próximo, a nossa nova novidade também, são melhores locais de venda de vale-transporte. Nós estamos implantando mais de 15 locais de venda de vale-transporte. Para isso sim, a gente buscar a diminuição do dinheiro dentro do transporte público, dentro dos veículos, proporcionando assim maior segurança aos usuários. Então nós vamos vender em mais locais para que o dinheiro não seja levado para dentro dos veículos. Bom, José Humberto, esses veículos, eles são dotados de acesso de acessibilidade? O que mais você pode estar falando? Bom, todos os veículos, todas as nossas vinhas vão ser atendidas por veículos que tenham acessibilidade. Então todos os veículos têm elevadores, têm espaço para cadeirante, têm espaço para o cão-guia. E, inclusive, esses novos veículos já vieram com os botões de parada em braile para facilitar o acesso ao deficiente visual. Agora em fevereiro, até conjuntou um reajuste na tarifa. Como está todo esse estudo aí? Porque até a própria população fica preocupada com isso aí. Bom, com relação ao reajuste de tarifa, nós já solicitamos, o ano passado, ao governo anterior, que fosse feito. Porque o nosso último reajuste de tarifa ocorreu em 2015. A autorização do reajuste de tarifa ocorreu em 2015, entrando em vigor em fevereiro de 2016. Então já vem, desde novembro do ano passado, a nossa solicitação de reajuste de tarifa junto à prefeitura. Porém, ainda não tivemos nenhum retorno. Com essa chegada dos ônibus, com a disponibilidade dessa nova forma de trabalho, nós precisamos que o governo, que a prefeitura, possa rever isso, todas essas tarifas que nós já apresentamos, as planilhas, para que possa rever, para que a gente possa manter e melhorar cada vez mais a nossa prestação de serviço. Nós já solicitamos, mas ainda está em estudo. Então aguardamos ainda a definição exata do valor. Com relação à expansão das linhas, a cidade tem crescido bastante, tem algum projeto? Sim, nós solicitamos já o estudo das linhas, bem como já dito anteriormente pela administração pública. Nós só estamos aguardando o veredito final deste estudo, para que a gente possa ampliar e melhorar os atendimentos nos bairros, inclusive em questão de horários. O interesse, a boa vontade da empresa de fazer esse investimento, mais de 2,5 milhões investidos na aquisição de novos ônibus. Hoje, mais do que é importante, além dos próprios ônibus, o treinamento, como foi dito aí para os motoristas, mas o que mais nos motiva é realmente essa implementação dessa nova gestão do sistema de transporte na nossa cidade de patrocínio. Como eu coloquei aqui hoje, eu acho importante colocar, no início de abril nós já vamos ter aí uma empresa contratada de engenharia, está sendo licitado, queremos ver se já nos primeiros 10 dias de abril nós possamos já estar efetivamente colocando a disponibilidade das nossas cidades, do nosso povo aqui em patrocínio, a possibilidade que nós tenhamos esta empresa de engenharia fazendo esse estudo da situação do transporte público. Isso vai ser muito importante, porque desde que foi listado esse sistema de transporte em patrocínio, ao longo desses 10 anos, o sistema ainda não foi auditado, não foi feito um recall, vamos dizer assim, da possibilidade de alteração de linha, a empresa não pode fazer isso sem que o poder público faça as determinações. Então, agora o poder público vai realmente encarar o problema, a gente está fazendo isso realmente de forma muito transparente. Nós temos algumas situações muito graves com relação ao transporte urbano em patrocínio, essa questão da segurança, vocês viram aí o mês passado, tivemos aí um dos veículos queimados, fizemos uma operação muito grande no sentido de fazer a prisão desses miliantes, e temos relatos por parte da administração da empresa também, toda semana nós temos assaltos aqui em função da moeda. Nós estamos estudando, inclusive, isso com o jurídico, quais as medidas, o que pode ser feito para eliminar o máximo do dinheiro dentro do ônibus, o pagamento da moeda em dinheiro. Então, assim, são trabalhos conjuntos que a administração tem feito e que vai continuar fazendo junto com a empresa para melhorar a evolução. Isso que é o mais importante para nós. Nós ficamos muito felizes, torcemos para que realmente a entrada em operação desses veículos venha mostrar realmente a credibilidade da empresa para com a cidade de patrocínio. Se a empresa será contratada para fazer esse gerenciamento das linhas, transporte coletivo e patrocínio, também vai atingir também o transporte escolar também, presidente? Sim, é uma pergunta muito importante. Na verdade, a questão do transporte coletivo, nós estamos falando em função do momento aqui hoje, mas o grande viés dela é para tratar exatamente o transporte escolar. Nós temos aí hoje, como eu anunciei, uma despesa quase próxima a um milhão de reais mensais com o transporte escolar, com o transporte dos alunos da rede pública escolar municipal. Isso é muito importante porque nós, a olho nu, eu diria aqui mais uma vez, a olho nu a gente percebe a desorganização desse sistema, nós percebemos, assim, que existe uma falta de logística no sentido da organização desse sistema. Isso que é muito importante. Nós temos aí várias linhas sobre...